Está começando mais um programa Eliane Camargo Com muita música, alegria e descontração E para apresentar esta festa, ter um dedinho de prosa com os artistas Ela, Eliane Camargo A gente sempre curtiu o trio Parada Dura Quem não gostou, quem não curte os sucessos Agora estão numa fase maravilhosa Estão na Talismã Um dos maiores escritórios do Brasil, que é do Leonardo E agora vem também sendo batizado pela Som Livre Com esse patrimônio que são, quer dizer, eles são o trio do Brasil Escola para muitos e para todos Isso mesmo, estão aqui e vão abrir a porteira contra a mela de ouro Aplausos para o trio do Brasil A outra Aplausos 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 Eu quero que arrisque meu nome na sua agenda Esqueça Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu feio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Agora é com vocês Agora é com vocês Eu quero ouvir Eu quero que arrisque meu nome na sua agenda Porque já estou cansado de ser o remédio Porque já estou cansado de ser o remédio Eu quero que nem um telefone Eu quero que o meu telefone Quando você não se sentia feliz Percebe meu telefone Por isso é que decidi Meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Trio do Brasil Creone, Parreirito e Chonadão Chonadão vindo do seu lado Porque você está sem microfone Você está um chonadinho Você está emagrecendo demais Pois é Eu estava ficando gordinho E todo mundo estava falando que o Creone Estava bem melhor do que eu pela idade dele E pela minha idade Mas é isso, a gente está viajando bastante E a gente acaba emagrecendo um pouquinho Mas faz parte, faz bem para a saúde Com certeza Bom, o Creone é fundador do Trio Parada Dura Então é normal que você seja o mais velho dos três É isso? Pouquinha coisa mais velho Só um pouquinho 45 anos de estrada Você está conservado É uma época Você começou bem menininho O Creone tem uma particularidade O Creone aqui no Brasil Naquela época do sertanejo Raizão mesmo Quando ele começou a cantar O Rolling Stones também formou a banda Lá no país dele Então é assim Tem o Rolling Stones E o Creone também é considerado Um dos Rolling Stones do sertanejo Ele quer falar dinossauro Ele está mafiando Depois eu acerto com ele Pessoal, vamos cantar mais um sucesso? Vamos sim Bom, o Telefone Mudo Todos os programas de TV do Brasil Tocam em todas as rodas de viola Enfim Mas com vocês é bem mais bonito Vamos cantar mais uma? Vamos Vamos lá A música nova Você só me atende quando termina com ele Você só me procura quando está de mal com ele Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele E se ele aparecer de novo é problema dele É só ele telefonar que eu ganho um pé na puta Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afaga e a mão que me afunda A água que me mata seja a água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero confusão Do meu coração Sai e vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora É só ele telefonar que eu ganho um pé na puta Vocês terminam no domingo e voltam na segunda A mesma mão que me afaga e a mão que me afunda A água que me mata seja a água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero confusão Pro meu coração Sai e vai embora Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora Prazer por prazer Não quero mais saber Sai e vai embora Trio do Brasil Trio do Brasil Tô aqui, gente Tô aqui Vão sentar pra prosear Vão sentar pra prosear Aqui, Chonadão Agora Você tem um microfone só pra você É, Trio do Brasil É só sucesso É um elogio esse nome de vocês, sabia? Trio do Brasil Claro Porque nós somos do Brasil É um patrimônio brasileiro É uma coisa que não tem como É muito sucesso Obrigado, Eliana E ouvindo isso de você Pra gente é motivo de muita honra Porque você é uma pessoa inteligente Claro E tá no ramo há quanto tempo, né? Quanto tempo Nossa, só na TV vamos fazer 18 anos Pois é Poxa, é uma vida Então ouvindo de você Pra gente é uma satisfação Poxa, que bacana Que timbre Tudo maravilhoso Bom, eu queria vender agora O show de vocês Falar que vocês estão no escritório Incrível Mas o telefone é São Paulo Da Talismã, né? É isso aí Da Talismã E quiser levar a gente Pode entrar no site Da Talismã Music Mas lá tem uma pessoa Responsável pela agenda Do trio O telefone é 011-9-8689-6001 Fala com o Alexandre Solto E vai levar o trio do Brasil Pra qualquer lugar do Brasil E fora do Brasil também Fora do Brasil Mas se for só no Brasil Já tá bom demais É, no Brasil é um pouco mais barato, né? No Japão vai comprar um pouquinho mais caro, né? Eliane Camargo Eliane Camargo é sucesso de público Por onde canta Ela transforma a sua festa O seu evento Em um grande show Ligue agora para o celular 0 operadora 11 999-62-7549 Que você será atendido agora Contrate esse show E leve para a sua cidade Eliane Camargo O show que conquistou o Brasil